Você, com certeza, já deve ter visto essa imagem alguma vez. Aqui, esse meme representa a técnica da mãe, ou da pessoa que você mais ama na vida. Depois que você já tiver anotado por vários dias quais são as situações que te fazem se sentir mal, você vai usar a imagem da pessoa que você mais ama para mudar o tipo de sentimento que normalmente emitiria em uma situação como essa. Eu vou explicar. Imagine que você está dirigindo e um veículo entra com tudo, sem sinalizar, quase causando uma colisão. Numa situação como essa, como você se sentiria? Provavelmente com raiva ou pensaria algo ruim sobre o outro motorista, mesmo que não expresse isso em voz alta, correto? Quando você sente raiva, você emite raiva e você atrai mais coisas que vão te fazer sentir raiva. Agora, imagine o seguinte. E se fosse sua mãe dirigindo outro carro, o que entrou sem sinalizar? Se essa pessoa for alguém que você ama, sua reação provavelmente seria bem menos intensa negativamente. Se fosse minha mãe fazendo isso, eu pensaria algo como... Hum, tá bom mãe, vai lá. E daria passagem. Notou a diferença no sentimento emitido? Você ainda pode sentir algo como... Nossa, como eu sou uma pessoa boa, paciente e boa com os outros. A técnica da mãe vai te ajudar a fazer exatamente isso. Ir adaptando sua rotina para emitir mais sentimentos bons, não importa o que aconteça no meio externo. Quer outro exemplo? Quando seu chefe ou algum superior fala algo que você não gosta ou não concorda, como você pensa e sente quando essas pessoas falam isso? Usa algum palavrão quando pensa nessas pessoas? Agora, se sua mãe estivesse falando com você, como já deve ter acontecido, e tivesse que aguentar e escutar, pensaria algum palavrão sobre ela? Quando alguém te fizer se sentir mal, substitua a imagem dessa pessoa pela imagem de uma pessoa que você realmente ama, para que isso te ajude a parar de emitir e magnetizar coisas ruins, não importa o que aconteça no seu dia.